Essa menina Não tem pra ninguém, balança até as estruturas Essa menina parece que tem jogo de mó na cintura Quando requebra não tem pra ninguém, balança até as estruturas Ela usa um shortinho, que é uma coisa louca Onde passa deixa todo mundo, com água na boca Vendo com arrebitado, e cinturinha fina Corpinho modelado, com jeito de menina Tá todo mundo querendo, querendo, passar a mão Tem neguinho dizendo, dizendo, ó que tremendo avião Tá todo mundo querendo, querendo, passar a mão Tem neguinho dizendo, dizendo, ó que tremendo avião Ela usa um shortinho, que é uma coisa louca Onde passa deixa todo mundo, com água na boca Tem pulmão arrebitado, e cinturinha fina Corpinho modelado, com jeito de menina Tá todo mundo querendo, querendo, passar a mão Tem neguinho dizendo, dizendo, ó que tremendo avião Tá todo mundo querendo, tá todo mundo querendo, querendo, passar a mão Tem neguinho dizendo, dizendo, ó que tremendo avião Essa menina parece que tem jogo de mola na cintura Quando recabra não tem pra ninguém Balança até as estruturas Essa menina parece que tem jogo de mola na cintura Quando recabra não tem pra ninguém Balança até as estruturas Essa menina parece que tem jogo de mola na cintura Quando recabra não tem pra ninguém Balança até as estruturas E aí Legenda Adriana Zanotto